material que a gente vai usar nesse desenho, um lápis de cor preto, eu achei esse lápis aqui, um lápis esquisito, da Big, de kids, até de criança, achei aqui esse lápis, usei ele, usei ele, e o marcador aí, permanente, pode comprar em qualquer marca, beleza? Desde que seja permanente esse canetão, se for a álcool, bom também, tá? Ele é legal porque ele consegue impregnar aí o lápis de cor, você pode depois fazer o efeito, como eu fiz aqui, porque a câmera não mostra, tem um degradêzinho, uma caída, tá? Aí o que eu fiz aí, com lápis de cor, ok? Você pode usar aí o papel higiênico e também o pincel, ok? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Cara, aqui serve qualquer, qualquer cor, tá? De repente você tem um desenho aí de uma roupa vermelha, muito escura, em vez de você tá aí se matando pra... pra usar aí o lápis de cor, você compra aí a caneta marcador, tá? Porque tem o material, é a caneta bolso, é bolso que parece, mas é muito cara, entendeu? Isso aqui é o que? Isso aqui é... 3 reais você compra uma caneta dessa aqui? Essa aqui eu paguei 2 e pouquinho nessa. Até 5 reais você pagava na pena. Tem dessas aqui, é recarregável, né? Boa também. Aqui eu não vou ter que passar direto aqui, porque aqui... Não tem jeito, vou ter que tampar tudo aqui. Depois eu vou ter que saber... Onde tá aqui. Você pode deixar também nessas curvas, Nesses detalhes, onde vai ser... Porque eu sei onde é aqui o detalhe, mas se você quiser deixar branco, pra você não se perder, você pode deixar. Está aí o fundo, né? Super preto, deixei alguns detalhes... É... Sem pintar, pra mim saber onde eu estou. Agora a gente vai começar aí, fazer os efeitos, tá? A gente espere aí secar, aí uns... Rapidinho ele seca, ele é... Ele é muito rápido. Já secou aí, uns 10 minutos, sei lá, 5 minutos. Seca rápido. Ele seca. Agora a gente vai fazer aí, os efeitos, né? Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto